Hoje trago-vos as leituras do mês de Outubro. Durante o mês de Outubro li 12 livros e 42 contos, sendo que foi o mês em que li mais contos. Só que a maior parte dos contos não são livros, normalmente não fazem parte de livros muito grandes, ou pelo menos aqueles que eu li não fazem parte de livros muito grandes, portanto, o total de páginas não é, assim, um número muito extraordinário, mas não deixam de ser bastantes páginas. Li à volta de 2867 páginas. Li obras de 13 autores e de apenas 3 autoras. Li 4 autores ingleses, 6 autores americanos, 1 autor português, 1 autor escocês, 1 autor argentino e 1 autor espanhol. Li 7 livros em inglês e 4 livros em português. 5 dos livros que li foram livros emprestados. Li 5 livros de banda desenhada, 4 de contos, sendo que 3 deles podem ser considerados clássicos de horror. Também li uma biografia, 1 livro de poesia e 1 livro de horror. Em termos de datas de publicação originais, li um livro de 1886, 1917, 1954, 1977, 1978, 2003, 2010, 2011, 2013, 2 livros de 2016 e 1 livro publicado em 2017. Dei 3 estrelas a 1 livro, 4 estrelas a 3, 4 estrelas e meia a 5 livros e 5 estrelas a 3 livros. Eu participei ao longo deste mês em várias maratonas literárias, mas eu irei fazer um vídeo à parte em que irei falar sobre que livros é clipe para cada uma delas. O primeiro livro que terminei de ler foi Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin, que é uma biografia e que terminei de ler no início do mês. Tenho um vídeo de opinião apenas sobre este livro já aqui no canal. Depois li um livro de contos do Stephen King, o Night Shift, que tem 20 contos com alguns contos excepcionais, mas eu também já irei falar mais sobre os contos em separado. Até porque mais para a frente eu vou falar, pelo menos dizer o título de todos os contos que li este mês e por isso mesmo irei falar mais de detalhe quando falar dos contos. Os 3 livros das aventuras do Dog Mendonça e Pisa Boy, do Filipe Mel e Juan Cavia, são 3 álbumes de banda desenhada e também dos quais já tenho uma opinião aqui no canal. Depois li o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Other Stories, do Robert Louis Stevenson. Eu irei depois então fazer um vídeo em que vou dar uma opinião mais completa sobre aquilo que achei deste livro. Depois li The Bad Seed, de William March. Igualmente irei fazer uma opinião sobre ele, um vídeo à parte. Mais uma banda desenhada do Filipe Mel e Juan Cavia, Os Vampiros, já tenho a opinião aqui no canal. The Turn of the Screw and Other Stories, do Henry James. O Terror, de Arthur Machen. Já vos direi qual é o nome dos contos, obviamente que um deles é o terror. E irei fazer um vídeo também de opinião sobre este livro. A grande surpresa deste mês foi um livro que me foi emprestado e é The Mirror of Love, escrito por Alan Moore e com grafismos do José Villarrupia. Penso que seja assim que se diz. É um poema muito bonito. Eu adorei este livro, este poema. E o último livro que eu li, foi mais um livro de banda desenhada, foi o 6º volume de Harrow County, que se chama Edge Magic. Agora é a parte que eu vou falar nos 42 contos que li este mês. Em termos de datas, estes contos, alguns foram escritos no século XIX, outros... não, século XVIII, século XIX e depois alguns no século XX. Portanto, em termos de datas, li contos de 1773, 1791, 1792, 1799, 1801, 1802, 1884, 1885, 1886, 1891, 1895. Depois, li um conto de 1917, 1915, 20 contos que foram publicados em 1978, um conto de 2009 e sete contos publicados em 2010. Portanto, um grande espectro de datas. Em termos de estrelas, dei um conto, duas estrelas e meia, não pela qualidade do conto, mas pela escrita do conto. E pela experiência que eu tive na leitura do conto, que não foi a mais positiva de todas. A seis contos, dei três estrelas, dei três estrelas e meia a sete contos, quatro estrelas a 18, quatro estrelas e meia a oito contos e cinco estrelas a quatro contos. E agora aquela parte em que vos vou dizer a lista de contos e em que livros é que... de que livros é que eles são. Portanto, do The Night Shift, do Stephen King, Jerusalem's Lot, Graveyard Shift, Night Surf, I Am The Doorway, que foi um dos meus preferidos deste livro, The Mangler, The Boogeyman, um dos outros favoritos deste livro, Grey Matter, disgusting, Battleground, The Trucks, Sometimes They Come Back, Strawberry Spring, The Ledge, excelente conto também, The Lawn Mower Man, outro que também é nojento, Quitters Inc., fantástico conto, especialmente para quem fuma e quer deixar de fumar, I Know What You Need, Children of the Corn, que tem uma adaptação para cinema, The Last Rung on the Ladder, The Man Who Loved Flowers, é tipo terror barra thriller, muito bom, The Woman in the Room, que é o último deste livro, Do Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Body Snatcher, que eu gostei imenso deste conto, e O Lago, que eu já tinha lido. Existe um certo de um quarto conto do autor neste livro, mas eu não li porque é um certo, e eu gosto de ler as coisas completas, daí não ter lido. Henry James, este livro tem três contos, o primeiro é The Turn of the Screw, que é talvez um dos contos mais famosos deste autor, e o The Pupil, havia um terceiro conto, mas eu também não li desta vez. Depois li mais um conto do Stephen King, é um conto que está disponível online, que é o Premium Harmony. Do Arthur Machen, li O Terror, que é um excelente conto, relacionado com a Primeira Guerra Mundial, A Mão Vermelha e O Grão Retorno. Da Joyce Carol Oates, neste livro Sourland, li alguns contos, mas eu confesso que os contos são bastante fortes, são bastante sour, são bastante amargos, e são muito bons, no geral são muito bons, aqueles que li, mas eu acabei por não conseguir ler mais contos deste livro, exatamente pelas temáticas, achei que as temáticas eram um pouco pesadas. Então, o que é que eu li? Depois, os contos mais antigos que li foram deste livro, do The Oxford Book of Gothic Tales. O primeiro foi Sir Bertrand, A Fragment, de Anna Letitia Aiklin, acho que esse é o nome da senhora. O segundo, The Poisoner of Montremos, de Richard Cumberland, e é de Montremos mesmo, é, ou qualquer coisa assim do género, e passa-se em Portugal, que eu achei que era assim, estranho, não estava à espera de encontrar um conto escrito por um inglês que se passasse em Portugal, um conto gótico. Depois, The Friar's Tale, escrito por, não se sabe por quem é que foi escrito. Raymond, A Fragment, escrito por Juvenis, ou Juvenis. Depois, The Paracid Punished, também não se sabe quem é o autor. The Ruins of the Abbey of Fitzmartin, um outro conto que também se desconhece quem é o autor. E o último que li deste livro, The Vindictive Monk, or The Fatal Ring, de Isaac Crookenden. E foram estes os livros e os contos que eu li durante o mês de Outubro. Já leram algum destes livros, ou algum destes contos? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.